Tá de brincadeira comigo, né? Ainda não acabou essa missão. Nossa! Tá bom, né? Vamos fazer a missão infinita. Oi, Theo! Tá pública a partida? Não tá, mano. Eu não quero jogar com pessoa, não. Acordei agora, quase. Ué, você não... Ué. Consegui pular daqui? Será ou será que eu sou idiota e morro? O joia da firma é que não quer jogar com pessoas pobres na cara. Não, mano. Não, não, não quero. Não tem que ser construída. Os caras com roupas de proteção colocaram umas lâmpadas e um gerador. Ainda devem estar funcionando. Morreu? Não, mano. Eu não quero jogar só. Nossa, vai vir gente pra caralho, né? Porra! Ah, ele não, mano. Tanto bicho pra vir, vai vir logo ele. Ele. Mano. Mano, eu não vou ficar me... Ah, vai se fuder. Eu não vou ficar me martirizando. Vai tomar no cu. Foda-se. Onde é que eu encontro a porra desse meteorito agora? Mano, eu tô com um kit. Fiz essa missão há uns cinco dias. Muito chata. É muito, velho. Ainda tem outra coisa também pra fazer. Elo. Eita, como acerta. Ah, mano. Cala a boca. Isso aqui é uma lavanda. Não. Eu tenho que pegar mais lavanda. Os meteoritos ficam na água. Será? Vou dar minha se você é ruim. Mano, como é que eu vou achar meteorito, velho? Sério. Liga o aparelho, ele mostra onde tá. Que aparelho? Ah, tá. Mano, pior que ele mostrou mesmo. Um, 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 um. Um, mais áreas. Mano, eu vou morrer, caralho. Aí. Até caralho. Sai daqui, sai. Mano, eu vou acabar morrendo porque eu não tenho... Kit, mano. Eu vou acabar morrendo porque eu não tenho o Kit, mano. Por que eu tô pegando esses cogumelos? Eu sou imbecil. Vai logo, caralho. Ai, meu Deus. Vai logo, caralho. Não morreu. Mostra a buceta. Puta que pariu. Ele brilha mesmo. Faltam muito pouco, velho. Faltam dois só. Atento, Drago. É foda, né, jogo? Achei. Vai na ponte nas favelas lá. É cheio de kit. Nem fudendo. Sai. Ai, tá ligado ainda. Só falta aqui em cima. Não faço ideia. Achei. Ah, olha onde tá, velho. Bola oito na caçapa do meio ou bola sete na caçapa do meio? Hã? Mostra a buceta. Que isso, velho? O que tá acontecendo com a Joélida? Ou abre as bulanças? É. Caralho. Eu ia fazer isso. O problema é que... O problema é que tem muito bicho, mano, em volta. Não dá pra abrir essas porra. O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô vindo pra cá? Opa, é verdade. Tem um ponto. Botão centro do mouse. Tá, isso é bom. Tuas armas são muito fracas. Tá no modo normal? Não lembro. Eu acho que tá. Perfeito. Ótimo. Ih, pariu. Mano, eu vou dar de cara com os meninos, sério. Os meninos. Vem não. Vem não. Corre. Fica aí. Nossa, que da hora, mano. Eles param quando eu tô com arma. Ah, foda-se. Eu não vou lutar, não. Beleza. Da Vígia. Consegui os fragmentos do meteoro. Ótimo. Vou carregar a câmera de aceleração com o fragmento. E aí estaremos prontos pra enfrentar os reptilianos. Epa, espera, opa. Que, quem nós vamos enfrentar? Tá legal. Tecnicamente eles são gadóides de Órion, mas reptilianos é um eufemismo comum, mesmo que seja meio caipira. Aham. E esses gadóides fizeram... Fizeram o quê? Por favor. Vieram pra Terra eras atrás. E formaram a Ordem dos Illuminati. Agora querem nos dominar e se espalhar por todo o quarto nível. Eles têm escravizado pessoas. Mas agora você vai parar esses caras. Graças a isto. Eu vou? Lembre-se. Ela não vai atravessar um escudo de raios gama de variação rápida, mas fora isso, pode desintegrar qualquer coisa. Beleza. Entendi. Mais alguma coisa? Estimo que você possa usar 500 cargas antes de substituir os fragmentos do meteoro. Então vá pegá-lo, soldado. Mande eles pro inferno. Amvoi-lhe a Lanfé. Valeu, David. Valeu mesmo. Foi, finalmente? Graças a Deus, posso pegar isso aqui. Amém. Você pode pegar a recompensa no seu estoque em qualquer abrigo ou com o intendente. Cadê o gancho, finalmente? Bom, eu vou me desfazer desse escudo porque eu nem uso esse escudo. Pode voltar aí. Aleluias. Glórias. Olha, eu peguei um novo traje. Onde é que tá o intendente mesmo? Longe pra cacete. Calma, tem mais coisa ainda dele, dessa missão? Não. Nossa, eu ia... Eu quase ia fazendo. Mata e pega os palhos pra upar mais rápido. E tem kits também. Tá lá ainda? Ai! Quem tá me machucando, cara? O que é que tá acontecendo? Ah, tá. Eles tão ali. Manu, o que o cara... O cara tá bugado. Manu, o que porra é? Eu vou morrer, eu acho. Né? É o meu ano que vem de coisa aqui. Quero, você tem kit, pelo amor de Deus. Sou eu, Mimi. Você é o quê? Você vende álcool? Vende? Pega isso aqui também. Nossa, tô suando pra caralho. Vou tomar banho porque eu preciso ir pra autoescola depois. Vou bater o carro da escola, me deseja sorte. Mimi e algo. Tava jogando bolinha de gunde em você. De gunde. Bebidas alcoólicas. Pode crer. Vamos fazer a missão primária agora. Nossa senhora, velho. Leva isso aqui pro YouTube. Criar título. Nossa, vou ter que cortar uma caralhada de coisa, mano. Eu acho. Levar uns bagulho pro YouTube, velho. Tem que criar título. Também não precisa, né? Você não vai durar um minuto aqui. Será que dá pra você morrer de uma vez? Boa sorte. Ela é meio assim mesmo. Coala. Joel, eu não me desejo sorte. Tô triste. Você daqui chorando. Boa sorte, mano. Eu quero muitas coisas pra ler, velho. Aproveita que vai cortar e cortar meus pulsos. Já que você não me ama. Que isso. Não, coala. Não fala isso não, velho. Ai, Mikael. Tchau, só tomei o louco hoje. Mas é brincadeira. Amo você. Vai lá, mano. Boa sorte de novo, viu? Ai, caralho. Nossa, coala. Quase morri. Dramático eu sou. Vai lá, mano. Vai lá. Nossa, tá ali. Pô, o problema é... É que eu tô sem kit, né? Esse é o maior problema de todos nós. Tchau, tchau, tchau. Pesava de bombinha, velho. Pelo amor de Deus, cadê? Nossa, como que eu vou matar aqueles bichos ali, mano? Olha, tem coisa aqui. Tchau, tchau. Uma shurikenizada. Mano, será que se eu bater isso na... Morreu? Nem fudendo. Nem fudendo. Porra. Pelo menos tá perto. Graças a Deus, velho. Quem tem negócio pra mim? É você? Vai comprar uma munição de pistola, né? Álcool também. Pô, você só vende em um? Porra. Mano, eu devo ser imbecil, velho. Amém. Isso parece uma lavanda. Devia jogar Real Rage pra pegar umas armas mais fortes. Eu não sei o que é Real Rage, não. Ah, esgoto! Tenho que encontrar esse tal de Michael. Seja o que for que os brasas estão pensando, se tiver uma chance de funcionar, darei o meu melhor. Tem que dar, né? Caralho. Aí. Porra. Vixe senhora Jesus Cristo Opa Aleluia Pelo amor de Deus Queria Que susto Esse cachorro foi no jogo? Tô maluco, eu acho Não Deve ter sido a Ash E aí? Você quase me fez infartar Eu não quis te assustar Michael? Tá legal Uh, tá legal Troy me avisou que estava por aqui Nossa, ainda bem que ela não me viu pular desse jeito Ela nunca me levaria a sério Teve uma paixonite, né? Deve ter sido a Ash Como evitar? Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis cardívoros pra impressionar uma garota? Cara, antes dessa infestação, a coisa mais impressionante que eu fiz foi um concurso de soletração, beleza? Troy jamais olharia pra mim, então eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder É justo Me diga o que precisa acontecer aqui Ah, bom, ok Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro nono andar Tá, deixa comigo O que você tem que fazer é Você pega os explosivos Liga o gás dos fogões E coloca cargas em pequenos apartamentos específicos E isso vai formar um padrão, não é? Um que ninguém fora de Haran vai confundir como aleatório Se eles conseguirem justificar toda essa merda A gente vai ficar bem impressionado Agora, se estiver pronto Sua primeira parada é no décimo andar